Olá, está no ar mais um Momento Gourmet com a Lancheira Alimentos 2020, que você tem um ano abençoado. E olha, para começar bem, ao meu lado, Sandra Cristina Doces. Sandra, seja bem-vinda. Lembrando que no último programa você fez um bolo com maionese, né Sandra? Um bolo de chocolate com maionese. Um bolo de chocolate com maionese, maionese tradicional da Lancheira Alimentos. E o que você preparou hoje, Sandra? Um bolo de laranja com pimenta. Espera aí, um bolo de laranja com pimenta. E olha, eu vi aqui que é a molho de pimenta extra forte da Lancheira Alimentos, né Sandra? Isso, é extra forte. É isso aí. Ô Sandra, e os ingredientes para esse bolo de laranja com pimenta extra forte da Lancheira? Para a massa do bolo, a gente vai precisar de trigo, açúcar, óleo, leite, ovos e fermento. Você já viu agora os ingredientes para a massa, mas Sandra, eu reparei ali que você cortou as laranjas bem fininhas. Para que servem? As laranjas a gente vai cozinhar elas no açúcar, fazer uma calda e depois forrar a forma e colocar a massa em cima e colocar para assar. Mas eu quero lembrar algo para você, da nossa linha Gourmet. Olha, você não pode ficar de fora, entre em contato, 3417-2002, Lancheira Alimentos. Lembrando, ketchup Gourmet, maionese Gourmet, mostarda Gourmet e também o barbecue Gourmet 400 gramas. Então você acompanha agora, bolo de laranja com pimenta extra forte da Lancheira Alimentos. Gourmet, maionese Gourmet. Gourmet, maionese Gourmet, maionese Gourmet, maionese Gourmet. Gourmet, maionese Gourmet. Gourmet, maionese Gourmet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode virar ele aí, você precisa de ajuda aqui, eu te vou auxiliar você, tentar não atrapalhar tanto. Tchau. Tchau, tchau. Você colocou qual a quantidade da pimenta extra forte da lancheira? Tchau, tchau. Sandra, o cheiro ficou maravilhoso, hein? Muito bom mesmo, olha. Tem que molhar bastante pra ficar bem molhadinho. Olha aqui, então você acompanhou bolo de laranja com a pimenta extra forte lancheira alimentos. Sandra, finalizamos aqui já, né? Pode colocar aqui mais um pouquinho. Então esse foi mais um momento gourmet com a lancheira alimentos. Lembrando você, quer conhecer um pouquinho do trabalho da Sandra? Sandra Cristina Doces. Entra no Facebook, você tem aqui telefone, contato. Ela tem vários pratos doces, salgados. Você pode entrar em contato com ela, tá bom? Sandra, muito obrigado. Obrigada. E tchau, até o próximo programa. Tchau. Tchau.